Anunciou em Minas investimentos em todos os setores da economia que chegam a 121 bilhões e 400 milhões de reais. Desse montante, 36 bilhões e 700 bilhões são exclusivos para obras no Estado. Olha só. O encontro do presidente Lula com autoridades mostrou todo o balanço e os investimentos que deverão ser feitos no Estado. O presidente da república não é ficar preocupado a que partido pertence o governador, mas é ficar preocupado com o povo do Estado que elegeu o seu governador. E este é o ano que começa a colheita. Por isso que eu vim a Minas Gerais. Coube aos ministros detalharem os investimentos que serão feitos em Minas Gerais. Serão mais de 121 bilhões de reais, sendo 33 bilhões para as rodovias e quase 10 bilhões para a saúde. Segundo o governo, 94% dos municípios apresentaram propostas para que o repasse fosse feito. As obras, a geração de emprego e os investimentos não têm ideologia. O benefício é para todos. Vou estar entregando ao senhor uma lista de ações e obras emergenciais que dependem do governo federal e que nós mineiros ansiamos por solução, pois são problemas graves. No encontro, os prefeitos e ministros assinaram acordos de obras, como por exemplo, o anel rodoviário, concessão do aeroporto Carlos Prats e hospital universitário de Juiz de Fora. Olha aí, um dos pedidos mais...